A desaceleração econômica trazida pela Covid-19 mostrou o quanto as empresas precisam repensar a sua estrutura de custos e reorganizar o seu negócio a partir do novo normal. As rápidas mudanças de mercado e dos cenários econômicos mostram o quanto consultar um advogado para a tomada de decisão é importante para a sustentabilidade financeira e o sucesso do seu negócio. Acumulando experiências nas áreas do direito civil e do consumidor, do direito trabalhista e na Lei Geral de Proteção de Dados, dispomos de soluções em consultoria jurídica preventiva com a qualidade, o dinamismo e a rapidez que o seu negócio precisa. Consultoria Jurídica Simplificada Acesse os nossos canais de relacionamento e conheça os nossos serviços. Acesse os nossos serviços. Acesse os nossos serviços. Acesse os nossos serviços.